E aí, minha gente, que deu certo com vocês? Chamos aqui minha poeta bombom, que hoje viemos montar o nosso presente de aniversário. Cada um vai montar o seu, né, Dan? Eu não sei qual é o aniversário que ela vai montar. É muito bom, viemos montar o nosso presente de aniversário. Se eu vou montar para o Daniel, o Daniel vai montar para mim. Tem tudo delícia, tudo gostoso, tem que dar certo, né, Dan? Exatamente. E a gente, agora o desafio, é montar com 50 reais. Apenas 50 reais. Agora, tem umas caixinhas aqui. Essas caixas, elas são 7 reais e são mais molezinhas. Tem essa aqui, que é 10, que é um material mais... Eu quero a de 10. Ela quer a de 10, eu vou dar a de 7. O desafio é montar 50 reais, então vamos economizar. Não, mas a caixa não conta. Conta sim, olha a caixa como é bonita. Primeira coisa que eu vou colocar... Trufa. Como eu sei que eu gosto mais dessa, eu vou botar dessa. Que aí eu posso comer da caixa. Meu Deus! Quanto é a trufa. Já passou? Já passou? Já passou? Agora é a minha vez, gente. Eu vou arrasar, vou escolher a primeira caixinha que tem a primeira base da cesta, né? E eu acho que eu vou escolher essa aqui, que depois fica para mim. Claro, né? Vamos começar. Eu já sei o que a minha é o gosto, então eu já vou... Sabe, né? Essas aqui, um quimilhamento aqui, ele adora. Eu vou pegar 4 só delas aqui, ó. 1, 2, 3, 4 dessa quimilhamento. Que é uma delícia maravilhosa. Agora eu vou pegar um coraçãozinho, que não pode faltar. Tem que ter um coração. Acabou, esse coração é muito delícito. Agora eu vou pegar... Ah, eu tô nervosa. Calma. Eu acho que eu vou botar um desse aqui, ó. Lindíssimo. Olha essa embalagem, né? Uma mozinha maravilhosa. Ai, vou pegar um desse aqui, que é bonitinha também. Ah, eu acho que o Daniel quer a língua de gato. Não, o Daniel quer nada, né? Eu vou pegar. Olha isso também. Pronto, é isso aqui. Pronto, é isso aqui. Tá ótimo. Agora vamos ver. Quem é que acertou, acho que foi. Estamos aqui para ver quem foi que ganhou essa batalha. Na verdade, não tem ganhador nem perdedor, porque todo mundo vai sair ganhando nessa história, né? Para as vendidas dos namorados. E aqui vamos fazer a contabilidade, para ver quanto é que deu. Eu tomei a liberdade de fazer a contabilidade. Eu já sei que o Daniel passou do orçamento, porque todos os itens dele deu R$61,90. Agora vamos para o meu orçamento. Língua de gato, R$11,50. Bombas Classic, R$14,50. Caixinha Amar, R$10,00. Pirulito, R$3,99. E trufinhas, a unidade, R$2,50. A caixinha, R$10,00. Caixa 10. Já vou trocar por essa caixa aqui, eu acabei de ver que ela é muito mais bonita. Muito obrigado. Pronto. Tá ótimo agora a caixinha ali. Ele tá trocando o meu presente, o presente é meu. Mas eu vou ficar com a caixa. Tá, tudo bem, vai. O meu, vou mentir para vocês, o meu, quanto deu, R$49,00. Eita! Mas olha... Não é pra mim, né? Porque eu já conheci a boleta Lomão, então já sei os preços, já tô por dentro. Eu já desisti, eu não vou fazer nada valendo até R$50,00, porque eu quero todos os produtos dentro da minha caixa. Pronto, a gente vai botar tudo que a gente encontrar e a gente ainda tem a vantagem que tem o fundo do planeta. Então, de toda forma, vai sair com o orçamento ótimo. Exatamente, já vou encher a caixa. Eu acho que eu vou acrescentar na cesta um boneco desse. Eu acho que eu vou escolher esse, porque até eu já gostei dele. Olha como esse aqui é bonito. Parece um dinossaurozinho, ó. E a capinha dele sai. E ele continua aqui com cara de cachorro. Com cara de me leve, de pidão. Me leva, me leva, me leva. Ou também esse aqui, ó. Ele parece um aviador. E canecas, né? Quem não gosta? Eu posso ganhar uma dessa aqui, Lidiane. Pode me dar. Venho aqui com as meias pra me avisar a hora de acordar, que eu durmo até se deixar. Eu durmo três anos seguido. Gente, estamos super satisfeitos que estão saindo com o nosso presente aqui. Do jeito que a gente queria, pra ganhar uns cartões, não foi, Dan? Exatamente. Nesse cartão você pode mandar a mensagem pro seu boy. É isso aí, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Então, minha gente, essa aqui vai criar a festa. E eu vou dar para a Lidiane. Ela tá merecendo. Olha aí, Lidiane. Aproveite, Lidiane. Aproveite, Lidiane. E aí